A Emater Ascar promoveu o dia de campo sócio-assistencial sobre segurança e soberania alimentar, contação de histórias e distribuição do livro Menino Davi e a Terneirinha Bibi para os alunos da APAI do município de São José do Norte. Nossa equipe foi até lá e trouxe os melhores momentos desse dia tão especial. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, Segurança e soberania alimentar são conceitos que abordam a necessidade de garantir o acesso à alimentação nutritiva e de qualidade a todos, além da garantia de que um povo possa produzir alimentos da sua maneira sem depender de poderes externos de outras nações. Pensando nessa realidade, desde 2014, a Emater R.S. Ascar, conveniada com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, juntamente com a empresa Ambar Flopal e a APAI de São José do Norte, firmaram parcerias visando o desenvolvimento de diversas atividades que promovam estes conceitos. Nós pensamos em criar um local onde a APAI pudesse ser um local pedagógico, onde a APAI usufruía para aprendizagem e também para renda, porque aqui além deles produzirem, eles trabalharem com a terra e produzirem, eles fazem as coletas e fazem a venda, uma pequena banquinha que eles colocam na APAI, isso tem gerado uma pequena renda para a APAI, mas ela serve também para aprendizado. O foco para nós deste trabalho é a segurança alimentar, a segurança e soberania alimentar. Ao longo desses anos, se desenvolveu o pomar, se desenvolveu a horta orgânica, a estufa, a compostagem. Hoje, temos animais nesse espaço, a parte de medicinais, então assim, é um espaço que vem crescendo. Para o encerramento das atividades do ano de 2022, foi realizado em novembro, no orto pedagógico da empresa Ambar Flopal, o dia de campo sócio-assistencial sobre segurança e soberania alimentar. A Ascara, ela desenvolve atividades junto à comunidade da APAI ao longo do ano. E numa das atividades, surgiu como uma demanda dos próprios alunos a ideia de se ver uma composteira, a horta com as explicações dos técnicos, no dia a dia, fazendo as atividades na prática. Aproximadamente 100 alunos da APAI, juntamente com professores, coordenadores e direção, participaram de visitas guiadas por estações que englobam diversos assuntos, como a compostagem, pomar, cultivo de morangos, plantas medicinais, além de uma palestra sobre alimentação saudável. Isso é de grande importância para a vida deles, né? Porque é através daqui, eles aprendem a plantar, eles aprendem desde a plantação até a colheta, eles levam isso para a vida deles, os olhinhos deles chegam a brilhar, me perguntam, professora, hoje é o dia de ir para o orto. Eles amam ficar aqui, mexer com a terra, isso ajuda muito também na questão da alimentação deles, que a gente grifa bastante isso na sala de aula. Para eles é de grande importância. Após uma pausa para um lanche saudável, todos se reuniram para ouvir a história, O Menino Davi e a Terneirinha Bibi, do livro escrito pela extensionista rural Mara Salfeld, que foi doado a todos que estavam presentes. É uma experiência maravilhosa. Criança é criança em qualquer lugar, em qualquer instituição, em qualquer trabalho. E o que mais me encanta é a Ascar trabalhar com esse público que, na verdade, a gente está aprendendo a trabalhar a cada dia que se faz essas atividades. Está sendo maravilhoso, as crianças amaram o livro, e é a oportunidade que temos de elas conhecerem um pouco mais o nosso meio rural. Então, para nós, da Ascar, esse trabalho é muito importante, é uma ação filantrópica que a gente vem desenvolvendo, então, ao longo desses anos, e que é um trabalho que sempre vai à frente. Ele sempre vai crescer, a gente sempre vai ter novos desafios, novas perspectivas, e sempre pensando na segurança alimentar dos nossos alunos e da comunidade como um todo. É uma coisa que me chamou muito... A Ascar, o produtor que a gente chama de... Música Música